Logo após ser derrotado novamente por Kamaru Usman no UFC 268 Kobe Colton deu uma declaração bem interessante na coletiva de imprensa pós-luta Ele disse que a próxima luta a se fazer na categoria seria ele contra Jorge Masvidal para finalmente resolver toda essa rivalidade existente entre os dois Para quem não sabe, Masvidal e Colton já foram grandes amigos quando eles eram parceiros de treino na American Top Team Só que depois que o Colton incorporou essa persona provocadora e foi expulso da academia os dois deixaram a amizade de lado e viraram inimigos mortais Vivem se xingando com declarações cada vez mais baixas E por causa de toda essa risca e o histórico entre os dois os fãs ainda sonham de ver esse duelo acontecendo Masvidal contra Colton principalmente porque eles são dois dos maiores destaques da categoria dos meio médios E após essa derrota do Colton para o Usman, eu até diria que essa seria a luta a se fazer se não fosse por esse detalhe Acontece que o Masvidal já foi escalado para enfrentar o Leon Edwards em dezembro no FC 269 Ou seja, não tem como marcar essa luta porque o Masvidal já tem um compromisso Colton sabia disso e sugeriu ainda na coletiva de imprensa obviamente num tom de deboche que o Masvidal saísse dessa luta com o Edwards para poder enfrentá-lo no primeiro trimestre de 2022 A princípio a gente achou que isso aí era só uma provocação do Colton Ele não estava realmente esperando que o Masvidal ia sair da luta contra o Edwards até porque as coisas não são assim tão simples Só que aí do nada, hoje, quatro dias depois dessa declaração do Colby Colton olha só o que apareceu na mídia Masvidal está fora da luta contra o Leon Edwards por causa de uma lesão não especificada Lesão, que lesão Olha, com certeza não foi lesão na cabeça porque essa malandragem do Jorge Masvidal foi bem esperta E agora tenho certeza, a próxima luta do Masvidal vai ser contra o Colby Colton Vamos lá, primeiro que essa luta contra o Edwards já era uma baita cilada para o Jorge Masvidal desde o início Ele, que está com duas derrotas seguidas, vai logo enfrentar um dos melhores meio médios da atualidade e que ao mesmo tempo é um dos caras menos carismáticos e rentáveis de todo o UFC Para vocês terem noção, mesmo se tratando de Masvidal um dos caras mais populares da atualidade no UFC ninguém está falando dessa luta contra o Leon Edwards E olha que a luta seria no mês que vem, se não tivesse sido cancelada E o motivo disso é simples o inglês não gera engajamento não vende, não é rentável, não é carismático Então Masvidal estava arriscando perder pela terceira vez seguida afinal, eu considerava o Edwards como favorito e ainda em uma luta que iria gerar pouquíssimo rendimento Agora vamos falar de Colby Colton contra Jorge Masvidal Outra luta que, na minha opinião, o Jesus das Ruas seria um baita azarão talvez ainda mais do que contra o Edwards Só que, em contrapartida, seria uma luta muito mais rentável e muito mais comercial Não tem nem comparação Então, por mais que o Masvidal ainda tenha grandes chances de perder pela terceira vez pelo menos vai ser uma das lutas mais rentáveis possíveis da categoria dos meio médios Sem falar que o Colby é o primeiro do ranking Então, se o Masvidal vencer, ele vai decolar que nem um foguete para o topo da categoria Fora que, apesar de ser o grande azarão para essa luta o Masvidal teria uma grande vantagem contra o Colby que ele não teria contra o Edwards O conhecimento de quando eles treinavam juntos Os dois eram unha e carne grandes amigos, grandes parceiros de treino Então, com certeza, o Masvidal sabe alguns segredos do Colby assim como o Colby também sabe alguns segredos do Masvidal Resta saber quem vai saber usar melhor os seus conhecimentos E digo mais, essa é a oportunidade perfeita para o UFC fazer uma nova temporada do The Ultimate Fighter usando Masvidal e Colton que tem tudo para ser um verdadeiro sucesso de audiência É a receita perfeita que pode ressuscitar o Tuf de uma vez por todas porque, apesar da última temporada ter sido muito boa os dois técnicos eram muito gente boa um com o outro E convenhamos que não é isso que o público quer ver Eles querem ver rivalidade Querem ver algo como o Chael Sonnen e Wanderlei Silva no Tuf Brasil que foi, inclusive, um dos maiores sucessos do programa E Masvidal e Colton podem gerar essa mesma rivalidade essa mesma rixa esse clima de tensão o tempo todo Ou seja, tem tudo para ser uma das melhores temporadas do Tuf Eu não sei se essa história de lesão do Masvidal é real ou não mas foi uma manobra genial e todos têm a ganhar com isso O miserável é um gênio! Bom, nem todos Pois é, galera, coitado do Leon Edwards o cara é muito azarado Era a chance dele ganhar popularidade vencendo o Masvidal uma luta que ele era favorito e ainda ganhar finalmente a chance pelo título Talvez, né? Assim, nunca se sabe Por enquanto, o plano do UFC é manter o inglês no card só que os possíveis substitutos são Ramzat Shimaev e Gilbert Durinho duas lutas complicadíssimas para o Leon Edwards pois são dois estilos de luta que não favorecem o Edwards como era o caso do Masvidal E o pior é que essa situação também acabou me beneficiando porque já faz um tempo que eu quero fazer um vídeo sobre uma possível ida do Leon Edwards para o Bellator e como isso poderia beneficiar o inglês E acho que com toda essa situação o timing é perfeito para eu finalmente lançar esse vídeo É só vocês comentarem aí se vocês querem que eu faça ou não E pessoal, antes de encerrar o vídeo eu quero agradecer a patrocinadora do canal a Puri Suplementos o suplemento mais saudável de todo o Brasil Use meu código CARLOSCHIGUEIRA e ganhe 5% de desconto na loja online da Puri a suplementação mais saudável para os seus treinos E é isso pessoal, esse foi o vídeo espero que tenham gostado se você gostou, deixa aí seu like se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo E é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido e até a próxima e até a próxima